Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamutofácil.com Está aqui, no alto dessa apresentação nós temos o endereço do nosso site, matematicamutofácil.com O nosso site, gente, é um site 100% gratuito. Ele tem o ensino fundamental completo, está completinho, tanto a parte de aritmética, a parte de álgebra, a parte de geometria e também a parte de análise. Exercícios propostos, exercícios resolvidos e toda a teoria. Está completinha a teoria e é um site 100% gratuito. Então você que está se preparando para o Enem, para o vestibular, para uma escola técnica, para uma escola militar, para um concurso público, né? Gente, a dica está dada, não deixe de visitar o nosso site matematicamutofácil.com É um site 100% gratuito, onde você tem a matemática do ensino fundamental completinha para que você possa estudar. Perfeito? Essa videoaula você está assistindo no canal YouTube, no portal YouTube, dentro do nosso canal, o canal Professor Luiz Fernando Reis. Se você puder dar um like nas nossas videoaulas, se você puder se inscrever em nosso canal, né? Se você puder continuar visualizando nossas videoaulas, eu só posso te agradecer e agradecer muito. Está certo, gente? Vamos trabalhar então? Vamos fazer mais uma videoaula resolvendo certamente uma questão de concurso, um reforço de conteúdo. Gente, é isso aí, tá? Conto com vocês, espero o apoio de vocês, o carinho de vocês e é isso aí, gente. Não deixe de visitar o nosso site matematicamutofácil.com e vamos então para a nossa próxima videoaula. Então, retornando com nossas resoluções de questões de concurso, mais uma questão envolvendo o assunto potenciação, perfeito? É uma questão aplicada pela Prefeitura de Salvador, na Bahia, claro, para o cargo de professor de matemática, perfeito? Realizada no ano de 2010, tá bom? Diz assim, a terça parte do número, esse a terça parte pega muita gente. Eu tenho certeza que muita gente fez essa questão e esqueceu do terça parte. Então, vamos estar ligadinhos, gente, essa terça parte, vamos lembrar desde cedo, né? Vamos lá? Eu não lembrei não, mas o correto era lembrar desde cedo isso aí. Então, a terça parte do número real, 81 elevado a 0,25 vezes 3 ao quadrado, tudo isso elevado a 20, vezes 3 elevado a 5 e o 5 elevado ao quadrado. Cuidado, olha bem a diferença, ó. Aqui tem um parênteses, deixando claro que o 3 ao quadrado está elevado a 20. E aqui não tem parênteses, o que está aparecendo aqui é o seguinte, 3 elevado a 5 ao quadrado, perfeito? Aqui não, 3 ao quadrado elevado a 20. E aqui não, aqui é 3 elevado a 5 ao quadrado. Vai ser uma grande diferença, né? Sobre quem? 1 sobre 243 elevado a 12, né? Vamos ver, 5 itens, qual deles nos levará a resposta correta, tá bom? Olha só, 81 elevado a 0,25. Aqui eu repeti, né, minha expressão, vamos começar a trabalhar. Olha, 81 elevado a 0,25, tá bom, gente? Já transformei isso aqui, que está no número decimal, né? Transformei isso em fração. É muito mais fácil a gente trabalhar com fração do que trabalhar com o número decimal, perfeito, gente? Vezes 3 elevado a 40. Quando eu faço potência de potência, né, eu tenho uma potência elevando a outra potência, eu conservo a base, no caso aqui, 3, e multiplico os expoentes, 2 vezes 20, 40. 3 a 40 vezes, olha só agora, 3, gente, 3 elevado a 5 ao quadrado. Quanto é 5 ao quadrado? 5 ao quadrado é 25, então isso aqui, gente, é 3 elevado a 25. Não entra no número de colocar 3 a décimo que você vai errar. Porque, olha só, se ele quisesse que aqui aparecesse 3 a décimo, ele teria colocado em parênteses, como ele fez aqui. Não é isso que ele quer. Ele está fazendo 3 elevado a 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25, então 3 elevado a 25, tá bom? Sobre quanto? 1 sobre 3 à quinta, né? O que eu fiz aqui? Eu peguei o 2, 4, 3, gente, e decompus em fatores primos. É sempre interessante a gente pegar um número muito grande e decompor esse número em fatores primos, tá? Fica sempre mais simples de trabalhar. Então, eu tenho o quê? 1 sobre 3 à quinta elevado a 12. Gente, 1 elevado a 12, claro que isso vai dar 1. 3 à quinta elevado a 12 dá 3 elevado a 60, tá? Vamos lá? Já trabalhei logo essa parte do denominador aqui, tá bom? Vamos lá para cima, então, de novo. Gente, eu simplifiquei 25 com 100, deu 1 quarto, perfeito? E vocês vão ver por que eu fiz isso. Olha só, vezes 3 a 40, vezes 3 a 25, sobre 1, sobre 3 a 60. Vamos lá? Gente, como é que eu faço para elevar um número, né? Há um expoente fracionário. Eu sei que vai ser uma raiz, raiz de quem? Raiz de quê? Vai ser a raiz quarta de 81 elevado a 1. Aí eu lembrei que 81, gente, é 3 à quarta. Então, ficou raiz quarta de 3 à quarta. Certo? 81, gente, é 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3. 4 vezes, tá certo? 3 à quarta. Simplifico 4 com 4. Aqui, deixa eu um pequeno lembrete. Gente, sempre que eu simplificar o índice com um expoente e esse índice se tornar igual a 1, a raiz desaparece, some a raiz, porque não existe raiz 1 de nada. A raiz mínima que a gente conhece é a raiz quadrada, perfeito? Quando aqui, ó, simplifiquei 4 com 4, deu 1 aqui dentro, 3 elevado a 1, e aqui deu 1. Raiz 1 existe, joga fora a raiz. Ela desaparece, some, ela evapora, tá bom? Então, isso aqui, na verdade, dá 3. 3 vezes 3 a 40, vezes 3 a 25, vezes 3 a 60. Aí, você me perguntaria, de onde se arranjou esse 3 a 60? Gente, olha só, um macetezinho para vocês. Denominador de um denominador, na verdade, é o numerador. Certo, gente? Porque eu ia fazer o quê? Dividindo, né? Dividir por 1 sobre 3 e 60. É multiplicar esse numerador pelo inverso, não é isso? Pelo inverso de 1, 3 e 60, é o quê? 3 elevado a 60. Tá certo? Joguei lá para cima, é só multiplicar. É o inverso, eu vou multiplicar isso pelo inverso disso. O inverso disso é 3 a 60, por isso que ele aparece aqui. E agora, gente, eu devia ter feito lá em cima isso, tá? E lembrei agora, lembra que ele quer a terça parte dessa resposta. A resposta estaria aqui, ó. Mas ele quer ter essa parte sobre 3, perfeito? Então, ficaria assim, ó. 3 vezes 3 a 40, vezes 3 a 25, vezes 3 a 60. Eu vou somar, não é isso que eu vou fazer? Eu vou somar os expoentes e conservar a base. 3 elevado a 40 mais 60 dá 100, 125, 126. 3 elevado a 26, sobre 3, conserva a base 3, diminuza o expoente, 125. A resposta certa é a letra E, ou letra E, né? Já que a questão andava aí, a gente pode falar letra E. Perfeito, então? Mais uma questão resolvida, uma questão bastante interessante. Essa não foi, né? Não é uma questão muito simples, não, né? Quer dizer, na maldade, né? Eles poderiam ter colocado aqui um 3 elevado a 126. Porque certamente muita gente erraria porque esqueceria de ser a terça parte. Tá bom? Então, gente, 3 elevado a 25 é a nossa resposta correta. Quem eles falaram? Professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamutofaço.com. Fica daqui o convite para que os amigos visitem o nosso site. O nosso site é composto de mais de 320 páginas especializadas no ensino fundamental. Toda a matemática do ensino fundamental está lá em nosso site. Perfeito? Então, você que é concursando, está se preparando para o Enem, para o vestibular, para uma escola técnica, uma escola militar, para um concurso público, para a prova do seu colégio, você mesmo que está no ensino médio, gente, precisando recordar alguns conteúdos do ensino fundamental, gente, a dica está dada, matematicamutofaço.com. E tem um detalhe, antes que eu esqueça, um detalhe fundamental, importantíssimo, o nosso site é 100% gratuito. Perfeito? Então, você fica livre para estudar quando você puder, quando você quiser, tá? Dá uma passadinha lá, eu garanto a vocês que vale a pena. Os amigos estão no portal YouTube, estão no canal do professor Luiz Fernando Reis. Perfeito? E aí, eu vou pedir a vocês um favor. Se vocês puderem, dá um like nessa questão, claro, se vocês tiverem gostado, né? Caso que vocês tenham gostado dessa resolução, dá um likezinho, clicando naquela mãozinha com o polegar, né? Voltado para cima. Se você não gostou, deixa para lá, gente, não clica na mãozinha ao contrário, não. Tá bom? Para não queimar o canal, para não dar a força ao contrário, tá certo? E pediria também, se você pudesse, se inscrever em nosso canal, né? O canal começa a ser fortalecido, se fortalecer e tal, ser um canal importante, né? Visualizado e tal. Quando ele tem visualização, quando ele tem bastante inscrições, quando ele tem like, tem comentários, né? E é isso que a gente quer. Porque quando a gente vê o nosso canal, que ele está servindo para as pessoas, as pessoas estão gostando, estão curtindo, estão participando, a gente tem vontade de continuar postando novas e novas videoaulas. Perfeito, gente? E é isso que nós vamos fazer, tá certo? Nós já passamos da faixa da videoaula de número 1907. Eu acho que essa videoaula é a videoaula de número 1910. Só para dar uma ideia a vocês, é isso mesmo. Eu tenho mais de 1.900 videoaulas e daqui a um pouquinho, daqui a um mês e meio, dois meses, eu devo estar com 2.000 videoaulas. Tá bom então, gente? Bom, é isso aí. Obrigado a vocês pelo carinho e pela atenção. Até a nossa próxima videoaula.